Centro da capital da República, o plano piloto é a região administrativa do Distrito Federal como um maior número de crimes cometidos a cada 100 mil habitantes. É isso que aponta o levantamento do O.M. Dados, núcleo de jornalismo de dados do Metrópolis, a partir das estatísticas divulgadas no site da Secretaria de Segurança Pública, SSPDF. Em seguida, aparecem Taguatinga, Estrutural e Samambaia. Por outro lado, as áreas mais tranquilas são Jardim Botânico, Sudoeste Barra Octogonal, Parque e Lago Sul. O ranqueamento leva em conta os registros de todas as naturezas criminais feitos em 2019. No total, houve redução de 10,9% nos índices em relação a 2018 ao considerar apenas a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, utilizada internacionalmente para verificar o nível de violência em cada localidade, aparecem como sendo as regiões mais perigosas do DF. Fercal, Estrutural, Itapuã e Sobradim o número de assassinatos também sofreu redução. De acordo com a SSPDF, no ano passado, o Distrito Federal apresentou o menor índice dos últimos 35 anos. Foram registrados 415 homicídios, com uma taxa de 13 casos por 100 mil habitantes, ou mais baixo desde 1985, quando o resultado foi 13 em 9 mil e 100 mil. De acordo com a SSPDF, no ano passado, o número de assassinatos também sofreu redução. De acordo com a SSPDF, no ano passado, o número de assassinatos também sofreu redução.